Isso é mais uma exclusividade da Radiola Conexão do Sol O nome dele é Adeus Sobral É, pode ir lá no Instagram, Youtube, TikTok, Facebook Adeus Sobral O nome da mídia tá na área Então, portanto, você da área de Vitória do Guarim Prepare-se Que amanhã você tá na mídia e na lente dele Adeus Sobral Tá bem bacana Tá bem de exclusividade Vamos lá Canal Adeus Sobral The Prime do Reggae É, essa aqui é a estaminadora da Índia Segura, Vitória, segura, segura, segura Vai, vai, vai Vai, vai É, essa aqui é a estaminadora da Índia Acabou que ele passou um branco na parada. Ele não fez ninguém, mas porque da minha vida, Ele não sabe o que eu faço, mesmo que você... Ele está bem, ele está bem, ele está bem. Ele está bem, ele está bem, ele está bem, ele está bem. Ele está bem, ele está bem, ele está bem. Entãoisticamente tudo, ela ia ter. Ele não fez ninguém, ele está bem... Ele já tentou estar bem, ele não a dar como a gente vai. Isso foi simples, havia de ser делado a CMCA... Tcham presença dele pela EPIC1. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Oh, I wish I could I'll be in my heart It's a mystery I just came on outside Canto de ovo, intracláutia Anoísia E aí o Sobral, e agora? E que vai fugir Ele tá no clima E vai aqui Don't let me down E que vai fugir Como aqui é? Don't let me down Chega e vai fugir Lá de mais uma, trazer mais uma E na ponta, eu vou fazer aquela mistura legal pra galera aí Clima de sexta-feira Hoje aqui na Era de Vitória Daqui a pouquinho, passa bem Arari É o ponto da rapaziada Faz uma, faz uma E na volta vêm as variadas Segurei! Essa é mais uma pedra de qualidade Com o conceito do garoto DJ Marcelo Woods do Mojó Sinta a diferença E pra comandar a sequência Marcelo Woods Marcelo Woods Um Byrne mais uma, faz uma, faz uma, faz um Peho, é o meu A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SILVA INGU SILVA Segura aí, com o trago. I want a chance with you. Would you chance with me too? Esse é mais, mais a sensibilidade da Rádio Lula. I love you. I love you. Girl, I wanna tell you that I need you. I need you. I need you. Saldi, pal. Saldi, pal. Ombigo, ombigo. Eita, passou o meu alvo. Bora, pal. Bora. Essa é mais uma pedra que você curte e dança. Na sequência, o parável do DJ, Márcio Brau. Márcio Brau. Estamos passando a sexta-feira esperta. E vitória do Beraní. Isso aqui é pedal, papai. Você é fã da sequência. Vai, papai. I wanna tell you that I love you. Esse é mais uma exclusividade da Rádio Lula. Conexão de sombra. Estamos passando a área. Apresentação única. Canal A. Essa é mais uma pedra que você curte e dança. Na sequência, o parável do DJ, Márcio Brau. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos ver.